Uma ação em Teoflotone investiga denúncias de supostas irregularidades em uma casa de permanência de idosos. Presta atenção nessa história. Polícia Militar e órgãos da administração municipal integram a operação realizada nesta quarta-feira na cidade do Vado do Mucuri. Fantoni Pesso e Vitor Cui conversaram com o aspirante Paulo Viana e vão contar detalhes sobre os idosos aí, né Fantoni? Uma ação conjunta da Polícia Militar e também de órgãos da Prefeitura Municipal de Teoflotone, que preserva os direitos dos idosos, está fazendo uma verificação em uma casa de permanência de idosos. Eu vou conversar com o aspirante Paulo Viana. Esperante, qual que é a suspeita de irregularidade aqui no imóvel? Fantoni, bom dia. Bom dia aos telespectadores. Aqui trata-se de uma casa de longa permanência de idosos. A Prefeitura Municipal recebeu a denúncia de possíveis maus-tratos aos idosos que estavam permanecendo aqui nesse estabelecimento. Diante disso, deslocaram da Prefeitura os órgãos da Vigilância Sanitária e também a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. A Polícia Militar está aqui justamente para garantir os serviços desses órgãos municipais. E no momento que chegamos aqui, realmente constatamos que existiam algumas situações degradantes para alguns idosos. Então, até mesmo a proprietária do estabelecimento vai ser conduzida para responder criminalmente a respeito desses maus-tratos trazidos aqui. Alguns idosos vão precisar de assistência médica imediata. Vão ser conduzidos ao UPA para essa assistência médica. E tanto a Vigilância Sanitária quanto a presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa estão constatando a cada caso a situação pessoal. A casa a princípio vai ser fechada, vai ser fechada a casa e os idosos vão ser encaminhados para outras casas de permanência. Ou também vai fazer contato com as famílias desses idosos para verificar se eles fazem o resgate desses idosos também. Agradecer ao aspirante Paulo Viana. Nós vamos acompanhar a ação da Polícia Militar, também da Vigilância Sanitária, do Conselho Municipal do Idoso. E ver também a situação da responsável pela casa, o que está acontecendo e os desdobramentos logo mais no MG Record. Fantônia e Peço para o Balanço Geral. Está feito o convite, Fantônia. A gente reforça o pedido logo mais no MG Record com o Saulo Bernardo a reportagem completa. Lembrando que a gente está falando de investigação, né gente? Investigação, denúncia de supostas irregularidades. Não é a gente que afirma, né? Porque tem que ter muito cuidado com isso. Se ficar comprovadas as irregularidades, então a denúncia procede. A investigação vai prosseguir e as pessoas serão, cada qual, penalizadas de acordo com a sua culpabilidade, com a sua participação aí. Só a notícia de suposta irregularidade já nos deixa bastante assustados. É, trata-se de idosos, né? A gente tem o respeito, né? Perdi minha vovó com 104 anos, coitadinho. Eu gosto de idosos, tem idosos na nossa audiência aqui. Eu gosto de respeitar os idosos. É, então vamos acompanhar de perto. Obrigado, viu, Fantônia? Traz logo mais no MG Record você e Vitor Cui a reportagem aí. Tchau, tchau.